As atividades de serviços não financeiros no país em 2009, como informação, alimentação, segurança e vigilância, geraram uma receita de mais de 740 bilhões de reais. Esse total é da receita líquida que inclui o pagamento de impostos, abatimentos, descontos e vendas canceladas. O resultado é da pesquisa anual de serviços divulgada este mês pelo IBGE. Empresas com mais de 20 funcionários representam 5,5% do total de empresas do ramo de serviços não financeiros, mas elas geram mais de 78% da receita do setor. Esse restaurante de Brasília emprega 62 pessoas, salários a partir de 600 reais, que não é um caso isolado. O setor de alimentação emprega 62% dos trabalhadores do segmento de serviços prestados à família, o que possui o maior número de empresas na pesquisa do IBGE. Aroldo começou na profissão há 10 anos e não quer sair dela. Sabe que trabalhar com alimentação é garantia de estar sempre empregado. Principalmente em hotéis, restaurantes, subteria, pizzaria, tudo isso aí realmente a gente não fica desempregado. Nos serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, cada empresa emprega 136 pessoas, uma das maiores médias para os serviços administrativos. No segmento de informação e comunicação, o destaque vai para as grandes empresas de telecomunicações. Elas se destacam quanto ao número de pessoas ocupadas e a média salarial. Tchau!